Boa noite, Jesus. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu tenho dois filhos, né? Bom, meu nome é Ivan Saraiva, né? Alguns estão chegando, né? Sempre tem chegando gente nova aqui. Então, meu nome é Ivan Saraiva, prazer. Não sei se você sabe, eu tenho dois filhos, o Gabriel e a Sofia. Eu sou casado com a Luciana. Minha família não é perfeita. Nós temos momentos de tristeza, como qualquer família, lutas. Todos nós temos cicatrizes. O bom de tudo isso é que as nossas cicatrizes ajudam a curar as feridas de outros. E a minha filha mais nova, a Sofia, ela mora quase mil quilômetros de onde eu moro. Ela estuda em um internato. Ela pediu, desejou e tem sido uma bênção pra ela estudar nesse internato, que é o IAESC, em Santa Catarina. E sabe, de vez em quando ela liga pra gente toda feliz, contente, contando muitas coisas legais e boas. Mas, às vezes, ela liga cheia de tristeza, né? Porque é assim a vida. A vida, ela não é um mar de rosas. Porque, na vida, nós temos momentos alegres, momentos mais tristes, momentos em que nós estamos mais animados, momentos em que estamos menos animados. Eu me lembro de ter visto um pedaço da entrevista com o Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol português, né? Um atleta, assim, incrível. E o entrevistador falou assim, Ronaldo, tem dia que você não quer treinar. E ele é conhecido, né? Por treinar, assim, muito, muito, muito mais até que os outros atletas. Ele disse, todos os dias eu tenho que lutar com a minha mente. Tem dias que eu estou mais triste. Tem dia que eu estou de mau humor. Tem dia que eu não quero ir para a academia. Tem dia que eu não quero ir para o treino. Mas eu luto com a minha mente para fazer o que eu preciso fazer e não o que eu quero fazer. E, sabe, às vezes a gente está tão cansado e tão fragilizado que a gente faz o que a gente quer e não o que a gente deveria. E isso a gente vai repetindo dia após dia e quando vê a nossa vida está desmoronando. Você está na sua oração da noite porque nós não permitiremos, em nome de Jesus, que a sua vida desabe. Por isso você vai escrever como código espiritual. Você vai escrever assim, ó, aqui nos comentários, além do seu pedido de oração, que você pode deixar nos comentários, para a gente orar, você vai escrever assim. Minha família na rocha. Olha só. Minha família na rocha. A rocha é Cristo. Minha família na rocha. A gente não pode construir a casa na areia. Se a sua família não estiver alicerçada em Jesus, ela já acabou. E você não sabe, é só uma questão de tempo. Você precisa tomar decisões a partir daquilo que você precisa e não a partir daquilo que você deseja ou quer. Eu quero dormir tarde, acordar tarde, comer chocolate branco, tomar sorvete com bolo, folhado de doce de leite, comer coxinha. Não sei quem aqui é de Sorocaba, mas olha, a melhor coxinha que eu já comi na vida é de uma padaria em Sorocaba, que chama-se Padaria Real. É a coxinha da real. Olha que coxinha, hein? E minha vontade era comer só a coxinha da real. Desculpa, gente. Minha vontade era essa. Só comer coxinha da real. Mas não, né? Não é só o que eu quero. É o que eu preciso. Eu preciso comer verdura, legumes, cereais, né? Eu preciso comer proteína, eu preciso tomar três, quatro litros de água por dia. Então, não é o que eu quero, é o que eu preciso. Só que a gente está tão fraquinho que a gente não tem mais força. Mas a gente está aqui para buscar força em Deus. Porque não adianta eu tentar dar a minha força para você, porque eu não tenho força nem para mim. Mas quando eu e você vamos a Cristo, ele diz, aqueles que vierem a mim de modo algum os lançarei fora. De modo algum. Então, a gente aqui está aprendendo a ler a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias lendo a Bíblia. Todos os dias lendo a Bíblia. Todos os dias lendo a Bíblia. A gente está na campanha do Salmo 91. É assim que a gente faz. É assim que a gente caminha. Lendo, orando, buscando, clamando ao Senhor, que é o nosso Criador, que é o nosso Salvador, que está conosco, que não nos desampara, que está sempre ao nosso lado. Então, o que a gente faz? A gente clama a Deus. A gente busca. Eu digo sempre no Bom Dia Jesus, quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. O que você tem para agradecer? Deixa nos comentários aqui. Deixa, eu quero ver o que você tem para agradecer. Tem pedido de oração? Pode colocar também. Mas eu quero saber o que você tem para agradecer. apesar das lutas, das dificuldades, com certeza você tem algo a agradecer. testemunhe isso aqui nos comentários. Você precisa entender que o Boa Noite Jesus, o Bom Dia Jesus e tudo aqui, não é só para você ficar ouvindo, é para você interagir, é para você estar com a gente aqui. Isso é uma comunidade de fé. Não importa a sua igreja, a sua religião, todos são bem-vindos. E se você ainda não está inscrito aqui, nessa comunidade, se inscreva aqui no canal. É de graça, você não paga nada. Nós vamos orar por você. O YouTube sempre vai lembrar você de que chegou o Boa Noite Jesus na hora certa para você participar da estreia. Quanta gente aqui participa da estreia. E a gente ora o Salmo 91 lendo o Salmo 91. Então, se você tem sua Bíblia, pode abrir. Se você está sem ela, na descrição do vídeo aqui tem o Salmo 91 digitado para você acompanhar ou se preferir, se você já estiver deitadinho, assim pode só fechar os olhos e orar junto conosco. Tá bom? O Salmo 91 diz o seguinte, Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Deus quer cobrir você de honra, cobrir você com a proteção dele. Você quer estar debaixo do abrigo do Altíssimo? Você precisa descansar à sombra do Onipotente? Então, amigo, faça de Deus o primeiro, o último e o melhor em sua vida. Provérbios 19, 23 diz, O temor do Senhor leva à vida. Quem o teme pode descansar em paz e livre de problemas. Você quer se livrar dos problemas? Qual problema está tirando o seu sono? O que tem ferido o teu coração, a tua alma? Responda isso para você mesmo. O que está atormentando você? Quem está atormentando você? É hora de tomar decisões claras, decisões firmes ao lado de Cristo. O mundo está se destruindo. as famílias estão se acabando. A natureza está gemendo. E não é só no Brasil, não. Jesus Cristo foi dizendo, olha, guerras, humores de guerras, é sinal do fim dos tempos, fome para todo lado, catástrofes naturais, peste sem cura. Nós tivemos aí uma pandemia, nossa geração nunca tinha vivido uma coisa dessa. Dengue matando como nunca, o câncer tomando conta de crianças, pessoas nascendo, são atípicas, o tempo todo nascendo, e a gente não sabe o que fazer. Dizem que num espaço de 100 crianças, 30 delas têm TDAH, outras 30 têm autismo. Você está entendendo para onde a gente está caminhando? Se você não fizer do Altíssimo o seu abrigo, o que vai ser de você? O que vai ser da sua família? Olha, eu louvo a Deus, porque nas minhas meditações e orações, Deus vai impressionando o meu coração para fazer algumas coisas, para ajudar. E nós estamos na campanha da vigília, Filhos Transformados, que ocorrerá dia 9 de junho, às 3 horas da tarde, é um domingo. E você, minha convidada, você é o meu convidado, se inscreva, o link está aqui na descrição do vídeo, onde tem ali também, o Salmo 91 está ali, para você clicar e participar. Gente, é tão fácil. Você não vai precisar colocar teu telefone, teu e-mail, nada disso, nada disso. Você vai clicar no link, vai aparecer ali a página da vigília. Quer participar? Clica em participar. Aí você vai ser direcionado para o seu WhatsApp. Quer entrar nesse grupo aqui? Você diz, quero participar do grupo. Pum! Você coloca ali, clica, pronto. Ali, todos esses grupos são pessoas da minha confiança, da minha equipe que estão administrando. Ninguém vai ficar mandando mensagem para você, perturbando você. A gente não quer atrapalhar a sua vida. A gente quer salvar o teu filho. A gente quer resgatar o teu lar. A gente quer ajudar. Então, em nome de Jesus, se inscreva. É de graça, gente. Você não paga nada. E nós vamos nessa vigília. Olha, tem tantas coisas incríveis e agora não posso vir aqui e estragar a surpresa, né? Mas eu sei que Deus vai agir nessa vigília. E vamos abrir a sexta turma da mentoria Filhos para a Eternidade em condições que nós nunca fizemos. Nunca fizemos em momento algum aqui do ministério. Olha, eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para esse momento. Grandes bênçãos. e ore por isso, porque, olha, nós dependemos muito de tecnologia, né? Aqui o ministério para poder fazer as atividades ao vivo, nós temos gerador para não depender da luz e da rua. Nós trabalhamos com duas internets simultâneas para que se uma caia com empresas diferentes, para que uma caia ou outra se mantenha. Tudo a gente faz assim num aparato incrivelmente tecnológico e as chances das coisas darem erradas são grandes porque Satanás não quer ver a salvação dos nossos filhos. Então, é uma guerra espiritual. Por isso que eu chamo você a ser remador, remadora. Eu louvo a Deus porque você compartilha essas mensagens do Boa Noite Jesus, do Bom Dia Jesus. E olha, já estou ouvindo testemunhos de remadores, hein? que estão copiando o link e colocando em vários grupos de WhatsApp para poder as pessoas receberem a mensagem da Palavra de Deus. E é isso, gente, é um ministério vigoroso porque Deus está conosco. Olha o verso que eu quero ler para você. O Salmo 127, 2 diz Quando o Senhor concede o sono àqueles a quem ama, Ele o faz de forma tranquila. A gente vai orar daqui a pouquinho, né? Nós vamos orar. Eu quero que você tenha uma noite tranquila e que amanhã durante todo o dia você tenha a companhia de Jesus na tua casa, na tua vida. Isso é que eu desejo para você. desejo que você durma em paz, que você possa acordar amanhã feliz porque as misericórdias do Senhor vão se renovar aí na sua casa, na sua vida. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Por isso que nós estamos aqui como comunidade orando, intercedendo uns pelos outros. Quando você coloca o seu pedido de oração, por que você também não vê o pedido de oração dos outros e não deixa um coraçãozinho ali e ora e intercede pelos outros. Deus mudou todo o futuro de Jó quando ele parou de pedir para si e começou a orar pelos seus amigos. Aquele que é um intercessor tem bênçãos do céu reservadas para ele. E olha, quero perguntar para você, você quer ser um remador, uma remadora oficial aqui? Sim ou não? Quem são os remadores? aqueles que compartilham, aqueles que deixam um like, aqueles que estão sempre divulgando o ministério, que estão realmente envolvidos. E se você quiser se tornar um remador oficial, uma remadora oficial, logo após a oração, eu vou colocar ali um vídeo para você entender o que você faz para ser um remador oficial aqui do ministério. para que você receba as minhas meditações escritas que só os remadores oficiais recebem. Eles têm antecipação de vídeos, eles têm vídeos que são exclusivos só para os remadores oficiais, porque são realmente aqueles que entendem que isso aqui não é apenas um canal, é um ministério de pregação. Então, se você quiser ser um remador, se tudo isso aqui representa você, eu vou colocar ali um videozinho, vai aparecer na tela, para você clicar e assistir, é bem rapidinho, você vai entender o projeto, venha ser um remador que apoia, que inspira, que colabora, que patrocina, não sei, mas seja aqui um remador oficial do ministério. E agora eu te convido a fechar os olhos, curvar a fronte para juntos orarmos ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado pela tua graça e misericórdia, obrigado pelo teu amor e porque temos a certeza de que vamos dormir em paz. Obrigado, Pai, porque o Senhor quer que a gente descanse e o Senhor quer nos livrar dos nossos problemas. Eu peço a Deus por essa vigília que vai acontecer dia nove. Por favor, Senhor, derrama o teu santo espírito não apenas em mim, mas em todas as pessoas que vão participar. Que nós estejamos conectados com o céu, muito mais do que uma vigília online. Nós queremos, Senhor, ter a presença dos teus santos anjos nessa vigília. Nós queremos, Senhor, receber a tua unção e queremos ver com os nossos olhos a tua ação na vida dos nossos filhos e filhas. Cuida de nós, Senhor. Nos dê agora uma noite de paz, de repouso, que possamos acordar amanhã na tua companhia. Peço uma bênção também por todos aqueles que fizeram os pedidos de oração aqui nos comentários. Responda ao Senhor segundo a tua graça e que o Senhor multiplique as bênçãos sobre cada remador e remadora que tem suas lutas, tem suas dificuldades, mas estão aqui juntos comigo pregando o teu evangelho, o reino eterno, independente de placa de igreja, de denominação, nós amamos e estamos aprendendo a amar cada vez mais teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, perdoe os nossos pecados. Se nós erramos, falhamos durante esse dia, por favor, Senhor, que o sangue de Cristo nos cubra e que o Senhor apague as nossas transgressões e que o Senhor nos ajude a vivermos em santidade diante do Senhor. Realiza os teus milagres que nós possamos ver o teu poder, Pai, a tua ação e a tua misericórdia em nós. Entregamos tudo o que temos e tudo o que somos em tuas santas e boas mãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe e não saia a glinda do YouTube. Eu vou colocar ainda, estou colocando aqui todas as noites esse sermão porque ele é muito importante que você assista. É muito significativo. Eu sei que Deus falou através dessa mensagem e Deus quer falar com você. Então clique ali, assista o sermão e se quiser se tornar um remador, tem o vídeo aqui também. Tá bom? Deus abençoe você e sabe, né? Amanhã de manhã, 15 para as 6 da manhã, eu te encontro no Bom Dia Jesus. Um grande abraço e até lá.